É o melhor cenário, estarem dois portugueses na final, sendo a primeira vez que há uma representação portuguesa num grande campeonato internacional, é fabuloso, exatamente na final, é radiante, acho que ainda nem caí bem em mim, ainda estou a desfrutar do momento. Eu não entrei muito bem na competição, é verdade, estava um bocado nervoso, não tinha grandes referências, mas felizmente consegui dar a volta à situação, consegui acalmar, pensar, assentei algumas ideias e consegui superar isso e felizmente consegui chegar à final. Neste momento já não estou nervoso, já estou muito mais calmo, mas por dentro já estou a ferver de emoção, estou mesmo radiante, nem sei explicar o que é que estou a sentir, é o melhor cenário que eu e o meu treinador podíamos estar a imaginar para esta temporada e finalmente consegui ser alcançado, por isso, não sei, é uma sensação mesmo brilhante. Para a final tudo pode acontecer, vamos ser 15, mais do que os 12 esperados, são os 15 melhores da Europa nesta época, portanto, tudo pode acontecer, os melhores também falham, eu não sou o favorito, portanto, eu vou simplesmente fazer a minha competição e o que sair, espero bem que seja o melhor, vou dar tudo de mim.